Ajudar ao próximo. Esse é o lema da campanha Chinelo do Pé, que foi criada pela Vitória Azevedo, a nossa apresentadora mirinha aqui do nosso sistema de comunicação terceira via do programa Connect Kids. E uma novidade, a campanha foi prorrogada até a próxima sexta-feira para arrecadação de chinelos para crianças da área rural aqui do nosso município. Vivi, eu acredito que seja uma alegria muito grande para você prorrogar essa campanha, porque muito mais pessoas querem ajudar. Sim, sim. Por isso mesmo eu tive essa ideia de prorrogar, porque muitas pessoas ainda estão perguntando para minha mãe, no Instagram também se pode ainda dar para a loja, aí a gente pega o chinelo. Aí eu tive essa ideia de prorrogar, porque... por isso. Fala uma coisa para mim. A campanha iniciou no começo do mês, não é isso? Vocês estão correndo atrás e tem um objetivo, não é isso? Arrecadar um maior número de chinelos. Sim, sim. A meta é de 60 chinelos e ainda está com 47, então está muito perto. Só falta 13, então por isso mesmo eu estou pedindo para a galera de casa para apoiar bastante a campanha, para a gente bater a meta ou sair até a meta, ficar com 61, assim. Porque ajudar vale muito a pena, porque a gente vai... Acontece assim, uma coisa que acontece nos seus sonhos. Então, ajudar vale... E também tem outra coisa. Brincar descalço já é legal, só que brincar descalço, porque precisa mesmo, porque não tem, isso... a gente precisa ajudar. Não é legal, né? É, não é legal. Então, ajudam bastante, porque para a campanha final do pé bater a meta e as crianças também ficarem muito felizes. Perfeito. Aí a gente pode falar que os nossos telespectadores podem ajudar. Tem vários locais que as pessoas podem deixar os sapatinhos, não é isso? Que depois você e sua mãe vão passar recolhendo. Fala esses locais onde são. Sim, sim. É na Via Mia, Hidroluz, Escola Interativa e aqui na Terceira Via. A gente vai torcer para que tudo corra bem, que tudo dê certo. E depois a gente quer mostrar essas imagens para o pessoal de casa, você entregando esses chinelos. Então é isso. O Campanha Chinelo no Pé segue até a próxima sexta-feira, dia 1º de novembro. O endereço está aqui para quem quiser distribuir esses chinelos, doar esses chinelos para ajudar essas crianças carentes da área rural do nosso município de Campos. Volto com você aí no estúdio.